Música Queridos, mais uma tag no hashtag Luana Sem Freio pra vocês. Vocês insistiram, insistiram, insistiram e eu resolvi fazer a tag da casa. Mas eu vou fazer hoje só o andar de baixo. Daí eu vou pensar se eu levo vocês pro andar de cima, porque o andar de cima é onde tem os quartos. Mas hoje vamos começar pelo andar de baixo, pro vídeo não ficar muito longo e pra gente ir com calma, né? Na intimidade. Então vamos. Aqui é a nossa produtora, onde quando a gente tá com muito calor, como tem acontecido, a gente trabalha. E a gente vai sair daqui, que é o fundo da minha casa, para adentrar a hashtag Casa Amalela. Então vem. Olha aqui. Aqui é a parte de trás onde os cachorros ficam. Vamos vindo. Aqui ficam as dependências das minhas anjas. Venham ver que dignidade, que gracinha, olha. Aqui é onde eu me visto quando eu tô gravando ali na produtora. É um quartinho. Fiz questão de botar um Jesus, um Espírito Santo. Todo lugar que eu vou, vocês vão reparando, eu vou mostrando durante a casa, tem sempre um Espírito Santo que eu adoro. Até aqui tem um banheirinho, olha que gracinha, olha. Eu adoro. Eu sempre troco as cortininhas. Eu gosto das cortininhas com motivos coloridos e graciosos. Ups! Tadinho. Quase acabei com o microfone do moço. Aqui é a nossa lavanderia, a qual, não me pergunte como, o Sonic aprendeu a abrir a porta. Então tem um papel ali que já saiu a letra, mas estava escrito. Tranque com a chave. Porque ele entra, já comeu várias roupinhas. Aqui é a casinha dos nossos cachorros, tá? Inclusive essa daqui é nova e é do Sonic, porque ele estava dormindo numa de madeira pequena que ele ficava dentro da casa e a cabeça ficava pra fora da casa. Então a cabeça ficava baixa. Coitado! Vocês estão entrando na minha cozinha, olha que graça. Na verdade, cozinha da nossa Rose Amada Maravilhosa. Aqui temos uma pequena copa, aqui temos uma outra copa. Aqui é onde a gente come quando a gente perdeu o horário do almoço. E daí não tem mais que fazer bagunça lá na sala de jantar. Daí a gente senta aqui e come. As cadeirinhas dos meus pimpolhos, mostra as cadeirinhas. Cada um tem com o seu troninho, porém eles já não sentam mais pra comer. E aqui nós temos um lavabinho. Aonde virou quase um banheiro. É bom que eu vou ajeitando tudo. Eles vão deixando tudo aqui, né, gente? Aqui, venham ver, é uma adega, olha que chique. Que obviamente a gente usa mais de depósitozinho. Ali tem uns refris, uns sucos, umas champas, umas vodkas. Mas quem dera a gente tivesse esse dinheiro todo pra gente ter essa adega maravilhosa, riquíssima, totalmente cheia. Venham vindo. Aqui é o que eu chamo de escritóriozinho em casa, né? Porque o nosso escritório é ali na produtora onde a gente gravou. Mas eu fiz esse aqui porque eu tenho muitos livros. E eu não conseguiria me desfazer deles. Além do que, eu tenho muitas e muitas fotos e álbuns de fotografia. Que eu sou dessas até hoje, faço álbum de fotografia. É bom que as crianças vejam que nós temos livros e fotos, que temos toda a nossa memória registrada. Aqui tem a nossa escrivaninhazinha, que é ótima. Meus pais, quando vêm pra cá, trabalham. A minha mãe trabalha daqui, do escritório em casa. Esse é o nosso globo, que eu sou apaixonada, né? Por globo, vocês sabem. Os violões, o meu violão, que eu tô fazendo aula. E o violãozinho do Dom, as cadeirinhas todas guardadas, né? Aqui também é um pouco, ficam os carrinhos. Olha, eu botei esse mapa aqui, pras crianças se interessarem pelas coisas do mundo, ó. Os lugares, os animaizinhos que tem em cada lugar. Aqui, na verdade, é por onde normalmente a gente entra em casa. Mas essa nem é a entrada social. Mas a gente entra porque é mais prático, porque como tem muita grama, tá vendo lá no fundo? Tem um quintalzão enorme. Se a gente entrar pela outra porta, a gente vai sujar a casa. Essa é a sala, aqui é a parte da televisão. Esses EVAs, eu comprei e fiz isso na minha sala lá no Leblon. Quando nós viemos pra cá, nós fizemos a mesma coisa. Então aqui, era muito legal quando eles eram pequenininhos. Ainda é bom porque eles caem e não se machucam tanto. Aqui é quando eu e Pedro raramente conseguimos ver uma pequena Netflix. Ali ficam os nossos DVDs, que hoje em dia temos muito mais DVDs infantis do que qualquer outra coisa. Aqui é a nossa sala entre uma coisa e outra. Ai, que pena que apagou a luz. Por que apagou a luz tão cedo? Esse móvel todo foi feito pra esse aquário. Quando eu me mudei pra esse apartamento lá no Leblon, que eu tinha muito mais espaço, eu sempre quis um aquário. Daí eu mandei fazer. Lembra do filme do Romeu e Julieta com o Leonardo DiCaprio? Ele conhece a menina através do aquário. Por isso que esse aquário existe. Olha que linda! Essas estatuazinhas de papel machê, a gente não tinha os geminhos ainda. A gente precisa fazer o adendo de dois bebês. Olha aí o de bailarina ali de surfista, que amor. Olha a tatuagem. Pranchas. Temos muitas pranchas, porque o Pedro tem isso que eu acho maravilhoso. Ele convida artistas plásticos pra fazerem as pinturas das pranchas. Então elas vão virando meio que objeto de decoração. Eu vou tomando gosto e não vou deixando jogar. Ih, gente, mas aqui não tá meu negocinho. Vou montar. Essas cadeiras eram o cenário da minha peça. Mania de explicação. Só que elas eram pink, inclusive aqui. Daí eu pedi pra dar esse banho assim de sei lá o que, pra ficar com cor de madeira, e pedi pra botar verde. Então, olha que graça isso aqui. Pra criança não tem nada melhor. Eles não adoram brincar de esconder, de brincar de casinha. Além do que, essa é vermelha. De índio. Olha que graça. Vocês não sabem quem me deu isso, gente. Você acha que você é chique? Então eu vou te dizer quem me deu isso, pra você ver quem é que chique, tá? A Xuxa. Eu fiz um programa com ela, uma de entrevistas. E ela, gentilmente, me presenteou com várias coisinhas fofas, né? Uma vez que eu tenho três filhos. E uma delas foi essa tenda linda. Enfim, eu amo essa casinha de índio vermelho. Eu acho a coisa mais linda do mundo. Aqui é que, na verdade, é a entrada oficial da minha casa. A entrada social. Porém, como a entrada vem de um bosquezinho, a gente traria muita sujeira pra casa. Aqui, não adianta querer arrumar agora. É a nossa sala de jantar. É onde eu tomo café da manhã e eu faço aquelas lives. É onde eu lia o jornal com vocês. Olha que lindas essas duas telas que outro amigo do Pedro, artista plástico, que veio aqui pintar as pranchas dele, nos deixou de presente, o Nandinho. Eu confesso que eu não sei qual das duas eu gosto mais. Essa daqui me fala um pouco mais com o coração. Eu me reconheço um pouco nesse menino. E essa daqui eu gosto como arte mesmo. Eu gosto dessas cores e dessas formas, assim, mais diferentes. Parece, sei lá, um totem. Uma coisa meio inca me leva pra algum lugar aí. E eu adoro esse lugar porque ele é todo aberto com essa vegetação toda. Então, quando a gente vai tomar café da manhã, o sol tá nascendo. Aqui tem uma luz maravilhosa. O que a gente faz agora? Vamos ali pra fora. É. Aqui é o meu pula-pula, que vocês já conhecem. Ali o nosso escorrega, que a gente bota na piscina. Quando tem as crianças, a gente vai fazer bagunça. Tem esses balancinhos aqui maravilhosos. Cuidado com o cocô. Que a gente tem que pendurar, senão o Sonic vem aqui e come ele inteiro. Então, olha que graça. Tem dois balanços fofos. E ele se balança um de frente pro outro. E super prático, porque olha que coincidência, tem essas duas madeiras aqui em cima. Quando eu vi, eu falei, ah, vai caber um balanço aqui, vai fazer um sucesso. Aqui é onde eu malho, que vocês ainda acham que estejam reconhecendo. A minha varanda é onde eu malho. Ai, até estalou aqui. E ali, aquele reduto dali, é a parte dos churras. Ali fica a sauna, ali fica o banheiro. E ali no meio fica a mesinha onde a gente faz os churras, porque a churrasqueira fica ali atrás. Aê, abre fora. Essa é a famosa Casa Amalela. Ah, você gostou? Então dá seu like. E isso, não esquece de se inscrever. Esquece, 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 esquece. Não se esqueça de se inscrever. E no próximo, na próxima tag, você vai conhecer a parte de cima de casa. Tá bom? Beijo.